Vamos te ensinar que vontade de gritar, Mika! Oi, sou eu, a Mika, e hoje estou no Munchkins Indoor Playground em Los Angeles, na Califórnia. Esse lugar é muito legal porque podemos nos mexer e nos divertir muito. E vamos fazer uma brincadeira hoje. Vamos lá! Nossa, esse lugar é incrível! É hora de escorregar! Encontro vocês lá embaixo. Uau! Foi muito rápido! Vocês viram? E eu caí em uma piscina de bolinhas! Uau! Eu adoro piscina de bolinhas! Uau! E eu adoro todas essas cores! Vamos ver... Rosa! E tem... azul... e... branco! Podemos fazer tantas coisas em uma piscina de bolinhas. Podemos dançar, fazer malabarismo... Uau! Só sei fazer malabarismo com duas bolas. Não sei fazer com três ainda. Melhor continuar treinando. Ei! Olhem aquilo ali! Uau! Bem aqui em cima... Parece uma... grande bola de sorvete ou... Talvez de marshmallow ou algo assim. Hum... E tem um desenho bem legal nele. Branco, azul... Branco, azul... Branco, azul... Branco, azul em todo ele! Ah, eu adorei! Uh! Vamos entrar! Uh! Oiê! Nossa! Mas que lugar divertido! Hum! Uau! Olha só isso! Uma bola com palavras escritas. Hum! Vamos ler! Vá ao escorregador para algo pegar... E encontre o local de brincadeiras que é de combinar. Combinar significa que eles formam um pá. Hum! Ei! Vamos exercitar nossos corpos e nossas mentes! Vai ser uma brincadeira ótima! Pra mente! Hum! Ir ao escorregador. Deve ter outro escorregador aqui! Vamos encontrá-lo! Ah! Deve ser esse o outro escorregador! O que será que vai acontecer que me ajudará com a brincadeira? Ah! Vejam! Uau! Vocês já viram isso antes? É um estetoscópio! Já viram em um consultório médico? É! Os médicos usam pra ouvir o coração. Ah, legal! Tô bem saudável! Será que tem algum centro médico por aqui? Vamos descobrir! Hum! De onde será que esse estetoscópio saiu? Ah! Olha só que demais! Ah! Olá! Ah! Vamos ver em cima. Hum! Acho que não é aqui que o estetoscópio fica. Mas é muito divertido. Uau! Hum! Ah! Ei! Vejam! Mini clínica! Nós encontramos! É um consultório médico! O estetoscópio deve ter saído daqui. Vamos lá! Ah! Nossa! Opa! Olá! Bem-vindo! Você marcou consulta? Hum... Ah, tá! Já achei você! Pode entrar! Ah! Médicos e enfermeiras são tão legais! E muito importantes! Eles cuidam de nós pra que nós fiquemos bem saudáveis. E examinam nosso coração. Vamos ver o que nós temos aqui. Ah! Eles devem examinar os seus olhos e os seus ouvidos. E às vezes eles pedem pra você fazer assim. Ah! Nossa! Vejam aqui. Um par de óculos. Uh! E é uma das minhas cores preferidas. Amarelo. Olha só! Podemos nos vestir igual um médico. Nossa! Que legal! Tem um chapéuzinho. Oh! E como eu fiquei? Doutora Mika. Tchip! Ahahahah! Legal! Com certeza o estetoscópio veio daqui. Bom, vamos arrumar tudo. E voltar lá pro escorregador. Vamos! Tô tão empolgada pra ver qual será o próximo item. Ah! Ele está vindo! Uau! Hahahaha! Vocês sabem o que é isso? É um tomate! Uh! Eu adoro tomate! Yummy! Hum! Será que tem uma quitanda por aqui? Vamos procurar! Nossa! Um carrossel! Uh! Olha só esse cavalo laranja! Vamos montar nele. Oi, cavalinho! Sou a Mika Como que isso aqui funciona? Não é assim É sim Nossa, mas que divertido Caramba, tô me divertindo tanto Procurando de onde veio esse tomate Me avisem se vocês virem algo Bem ali Um supermercado Com certeza o tomate veio daqui Ei, olhem ali embaixo Mais comida É, um supermercado ou uma quitanda É onde podemos comprar comida Como este tomate Existem mais comidas vermelhas? Uh, tem esse pimentão vermelho aqui Yummy Uh, tem outro pimentão vermelho aqui E... Eu amo essa comida vermelha Morangos Vou comer tudo que é vermelho Hum Uh, mais morangos E... Uma maçã Pronto Já peguei toda a minha comida Só falta pagar Vamos entrar? Tchututu Vamos lá Tchututu Pronto 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 Uh Legal, vamos ver Ah, acho que posso passar os meus itens Hum Legal O pimentão P-p-p-p-p-p Uh, interessante Morangos, pip, 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 pip. Legal! Mais morangos, pip, pip. Ah, chapa tá esquentando! Pimentão, pip, pip. Uh! Maçã, pip, pip. Hum, 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 hum. E tomate, pip, pip. Oh yeah, agora sim! Como eu vou pagar por tanta comida? Eu não sei mas já estou de bom humor! Uh, parece que eu tenho um cartão de crédito. Vamos ver, o total da compra foi... Seis dólares. Legal, vamos ver. Pronto, funcionou. Isso aí, não preciso de troco. Acho que acabei por aqui. Legal, o tomate já voltou pro seu lugar. Parabéns por ter me ajudado. Ei, vamos voltar ao escorregador e ver o que mais aparece? Vamos lá! Estou me divertindo tanto. Qual será o próximo item, hein? Uau! Olhem só isso. Um capacete de bombeiro. É, os bombeiros usam capacetes assim pra proteger suas cabeças quando estão nos incêndios. De onde será que veio este capacete de bombeiro? Vamos lá descobrir. Uau! Vocês descobriram de onde é o capacete de bombeiro? Muito bem! Eu acho que deu certo. Viram? Tem um caminhão de bombeiro e os bombeiros vão de caminhão até onde precisam pra apagar o incêndio e salvar todo mundo. Esse caminhão é tão legal! Hum, tem uma escada bem grande. Hum, um radinho! Bombeira Mika aqui, câmbio. Sim, está correto. Tudo em ordem por aqui. Claro, um bom dia pra você. Ok. Uhum, uhum. Vejam só. É aqui onde fica a sirene pras pessoas ouvirem o caminhão passando. O barulho é assim. É tipo assim. Certo, vamos ver. Vamos colocar o capacete aqui. Assim, se alguém quiser brincar, pode brincar de motorista e usar o capacete de bombeiro pra ficar parecendo um. Vamos voltar ao escorregador é pra ver o próximo item. Vamos lá! É! Tudo certo por enquanto. Acho que tem outro item prestes a descer. Uou! Mas que rápido! Uh, o que é isso? Golda? É um tipo de queijo. Um dos meus preferidos. Ah! Vocês sabem que letra é essa? É a primeira letra do alfabeto. Isso mesmo! A letra A. Hum, será que tem outras letras por aqui? Vamos procurar. Legal, já tenho a letra A. Será que tem alguma outra letra por aqui? Hum, achei umas letras ali. Vamos entrar. Nossa! É uma cama elástica! Legal, vamos ver. Eu tenho a letra A. Aqui temos o B, o C e o D. A letra A deve ter saído daqui mesmo. Ei, já sei o que fazer. Podemos pensar em um animal em inglês com a letra A e aí imitamos esse animal. Hum, já sei! Ant eater! É a palavra em inglês para tamanduá. Eles comem formigas e têm um nariz e boca bem compridos e saem por aí procurando formigas. Alguma formiga por aqui? Alguma formiga por aqui? Opa, devolve essa formiguinha. Ah! Ah, e a próxima letra é a letra B. Uh, já sei um. Bats! É morcego em inglês. Vamos imitar um morcego juntos. Abram suas asas e voem como um morcego. Ou pulem. Uou! Parece que eu tô voando de verdade. E a letra C. Cat, que é gato em inglês. Hum, como que podemos imitar um gato? Preparem as patinhas e... Miau! 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 Calma aí, gatinha! Calma aí, gatinha! Só falta a letra D. Um animal que comece com a letra D. Dog! É cachorro em inglês. Bora! Muito bem! Agora é só a gente sair pulando pra brincar e curtir o... Oh! De montão! Ei! Brincar começa com a letra B. Vamos voltar pro escorregador e ver se tem mais itens. Vamos lá! Ah! Esse escorregador é tão legal! Será que vai chegar mais alguma coisa? Oh! Vejam! É uma das bolas da piscina de bolinhas! Será que precisamos ir na outra piscina de bolinhas? Uau! Ah, é! Com certeza precisamos ir pra outra piscina! Vamos lá! Legal! Vamos achar as outras bolinhas! Vamos lá! Uau! Um escorregador branco enorme! Ah! Preciso descer nele! Prontos? Três! Dois! Um! Uau! Foi rápido demais! Vocês estão vendo a piscina? Está atrás de mim? Nossa! Pensem em um jeito legal de entrar nela! Oiê! Uau! Olha só isso! É um escorregador grandão! Legal! Eu vou descer! Vejo vocês lá embaixo! Uau! Uau! Eu amei que tem duas piscinas de bolinhas aqui dentro! Demais! Uau! Eu amo nadar de costas! Uau! 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 Mas que divertido! Com certeza a bolinha branca veio daqui! Prontinho! Uau! 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 Vejam essa parede. Viram as duas cores? Rosa e azul. E elas formam um padrão, viram? Rosa, azul. Rosa, azul. Qual será a próxima cor? Isso mesmo, rosa. Nossa, vejam aquele carrinho. Que coisa fofa. Ih, tem outras três bolinhas por aqui. Tem uma bola rosa e uma bola branca e uma bola azul. Tem algo escrito nessa aqui. Vamos ler. Você terminou a brincadeira. Relembre tudo o que fez e volte ao escorregador para se divertir de vez. Nossa, isso significa que terminamos a brincadeira. Conseguimos, conseguimos, conseguimos de verdade. Ai, que demais. Legal, aqui diz para relembrar tudo. Vocês lembram os itens que achamos? Vamos lá. Encontramos um estetoscópio, um tomate, o capacete de bombeiro, a letra A e uma bolinha da piscina. Vamos contar os itens comigo? Legal. Um, dois, três, quatro, cinco. muito bem. E depois diz, volte ao escorregador para se divertir de vez. Bom, vamos para lá então. Vamos lá. Isso, agora é minha vez de descer também. Contam até três comigo? Legal. Três, dois, dois, um. Uuuuuh! Nossa, isso foi muito legal. Ei, conseguimos descobrir tudo. Nós conseguimos, conseguimos, conseguimos. Oh yeah, nós conseguimos. É isso aí. Bate aqui. Muito bem. Muito obrigada por terem me ajudado com essa brincadeira. Exercitamos nossas mentes ao descobrir de qual centro de brincadeira era qual item. E exercitamos nossos corpos de tanto correr por esse parquinho gigante. Foi muito divertido. Obrigada por aprenderem comigo. Bom, este é o final deste vídeo. Mas, se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, é só procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal. M-E-E-K-A-H Mica. Isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Ei, sou eu, Blippi. E você viu o que eu tava fazendo agora? É, eu tava pulando. Porque hoje estamos na Pop House em São Paulo, Brasil. E eu tô super animado em passar o dia pulando. E também porque eu tô aqui com um dos meus melhores amigos, o Juca. Ei, Ei, Blippi. Sou eu, Juca. Eu estou muito feliz de estar aqui com você nesse parque incrível, onde a gente vai pular, brincar e se divertir o dia inteiro. Vai ser demais. Vamos nessa? Sim, vamos lá. Uau, eu tô super animado com o nosso dia hoje. Mas antes de começar, a gente devia se alongar. Ok, então vamos começar com esse braço. Certo, isso aí. Legal. Agora vamos pro outro braço. Ótimo. Isso aí. Agora vamos pelas pernas, aquecer as pernas. Ô, alongando. Agora vamos trocar a outra. Ok. Ok. Prontinho. Agora sim, eu me sinto preparado pra começar a brincadeira. Então eu não vejo a hora de ir pra cama elástica. Tá, parece uma boa ideia, mas eu vou por aqui pra ver os pula-pulas. Nos vemos depois, ok? Tchau. Esse lugar é muito divertido. Nossa, vocês viram isso? Esse lugar é incrível. Tudo aqui dá pra pular. E olha, ele tem as cores do meu amigo Blippi. Laranja e azul. E o mais divertido é que na vida eu posso pular. Aqui. Mas se eu pulo aqui, é muito mais legal. Já sei. Agora eu vou pular igual um sapo. Rebe. 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 Agora eu vou pular igual um grilo. Crí. 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 Já sei. Igual um canguru. Agora a brincadeira é outra. Eu vou pular cinco vezes. E cada vez muito mais alto até a lua. Brincadeira. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse lugar é muito divertido. Eu consegui chegar nos pula-pulas. Você já foi num pula-pula alguma vez? Eles são muito divertidos. Por que você fica pulando? Dá pra pular muito. E olha só essa casa. Ela é muito legal. Ela é da cor amarela e vermelha. E aqui também tem um pouco de branco. Eu adoro casas. Porque você pode dormir dentro delas. Pode fazer comida dentro delas. E dá até pra brincar. É no quarto de brinquedo. Isso aqui parece um quarto de brinquedo. Aê! Uou! Olha isso! São bolas coloridas. Vem aqui! Olha só isso! Uou! Yeah! Uou! É uma piscina de bolinhas. Uhul! Yeah! Aê! Vocês me conhecem. Eu adoro piscina de bolinhas. Uou! E olha só a cor dessas bolas. É! Laranja. Roxa. Nossa! E vocês sabem o que eu consigo fazer com três bolinhas, né? Malabarismo! Essas são meio difíceis. Vou tentar com as laranjas. Uou! 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 Hehehe! Nossa! É como se eu estivesse nadando num mar de bolinhas. Hehehe! Uhul! Ah! Eu amo o oceano. E aí? Vocês conhecem o oceano? Tem tantos animais e criaturas que vivem nele. Uhul! Tipo as baleias gigantes. Uhul! Ou os tubarões. Uhul! E peixinhos coloridos também. Uau! Eu amo o oceano! Uhul! Uau! Hehehe! Hehehe! Olha isso! É um circuito de obstáculos. Eu acho que eu tenho que pegar e pôr os meus pés nessa parte azul e segurar bem forte com as minhas mãos nessa parte preta. E preciso me equilibrar até chegar nos retângulos azuis que tem espaços para eu colocar os meus pés e as minhas mãos também me equilibrando. E por último, tem as cordas que eu preciso segurar com as minhas mãos e com os meus pés e balançar até chegar do outro lado como um vencedor! Vamos tentar! Uau! 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 Uuuu! Puxa! Eu agora sou até um pouco cansado. Eu vou tentar mais vezes e vou conseguir. Agora eu só preciso tomar um pouco de água para me hidratar. Uau! Olha isso! Pula-pulas! Uau! Uau! Eu amo pula-pulas! São super divertidos e sabe por quê? Isso porque dá para pular deles! Uau! 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 E olha! Esse pula-pula aqui é azul e vermelho! Uau! Azul é uma das minhas duas cores preferidas. E vermelho parece um pouco com laranja, né? Uau! Nossa! Olha só aquilo! Parece que é um meio círculo. Ei, eu tive uma ideia! Que tal eu fingir que sou um sapo e pular naquele círculo que parece uma vitória régia? Aqui vamos nós! Ribbit! Ribbit! Uau! Eu amo sapos! E normalmente eles são da cor verde. Uau! Mas aqui no Brasil existem sapos venenosos. Ribbit! Ribbit! E os sapos venenosos são tão coloridos que eles podem ser amarelos, verdes, azuis, roxos, vermelhos. São tantas cores! Uau! Ribbit! Isso é bem difícil! Mas é bem divertido! Uau! 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 Eu tô tentando me equilibrar! Tá, eu vou tentar subir ali! Uau! Uau! Isso é super divertido! Mas é bem cansativo também! Era bom a gente tomar uma água pra eu ficar bem hidratado, né? Uau! Nossa, isso é muito divertido! Uau! Eu tô bem cansado! Uau! Uau, Juca! Ei, Blippi! Tá te divertindo? Eu tô me divertindo demais e você? Eu também estou me divertindo demais! Uau! Olha só isso! Acho que isso aqui é água. É legal a gente se hidratar, né? Sim! A água ajuda a diminuir a temperatura do nosso corpo! Eu adoro o gostinho da água! Vamos lá brincar mais? Sim! Me sinto pronto pra outra, vamos? Uau! Isso é demais! Eu adoro o Pula Pula! Uau! Ei, Juca! Olha aqui! Uau! Olha! As cores principais aqui são roxo e laranja! Sim! E laranja é a sua cor favorita! É isso aí! E olha isso! Roxo! É a cor favorita da Mika! Nossa! Você é tão inteligente! Uau! Ei! Vamos pular mais um pouco? Sim! Vamos! Eu quero pular! Yeah! Aí, Juca! Eu tive uma ideia! Que tal a gente brincar de esconde-esconde? Claro! Eu amo essa brincadeira! Então por que você não conta primeiro enquanto eu me escondo? Ok! Vamos fechar os olhos e contar até cinco, tá bem? Então vamos! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Pronto ou não? Lá vou eu! Hahaha! Tá bem? Onde o Juca se escondeu? Uau! Eu não sei! Mas olha só essa montanha gigante! Uhul! Yeah! Uau! E falando em montanha? Essa aqui parece um vulcão gigante! Yeah! Eu adoro vulcões! Porque podem entrar em erupção a qualquer momento e guspir nova! Oh! Ah! Peraí! A gente tinha uma missão, né? A gente tá tentando achar o Juca! 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 Oh! Vocês viram o Juca por aí? Oh! Bom, se a gente continuar procurando, talvez a gente ache o Juca! Oh! Ok! Uau! É tão legal pular aqui! Ui! Uau! 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 Como é molenga aqui! Uau! Acho que é melhor sair daqui! Tá! E cadê o Juca? Ele é muito bom pra se esconder! Oi! Juca! Uau! Aqui! Ih, te achei! Isso foi muito divertido! É! Uau! Por que a gente não faz diferente agora? A minha vez! Eu conto enquanto você se esconde! O que você acha? É uma ótima ideia! Revezar é mais divertido! Então vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5! Pronto ou não, lá vamos nós! Uau! Uau! Olha isso! É uma onda! Eu vou pegar esta onda como um surfista profissional! Uau! Mas cadê o Blippi? Blippi! Vocês viram o Blippi aí? Hã? Blippi! Quê? Será? Deixa eu lá! Uh! Blippi! 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 Uau! É! Ei, Juca! Eu tive outra ideia! Que tal a gente se esconder e vocês procuram a gente? Sim! É uma ótima ideia! Então vocês procuram a gente enquanto a gente se esconde, tá certo? Conta até 5! Vamos nessa? Isso aí! Haha! Ei, vocês acharam a gente? Sim! Bom trabalho! Excelente! Yeah! Blippi, aqui é a diversão que não acaba mais! Olha isso! Que tal a gente fazer uma corrida? Haha! Essa é uma grande ideia! Tá, a gente começa aqui e tem que fazer todo esse trajeto até o final, tá? Sim! Preparar, apontar e vai! Uau! Uau! Nossa! Isso é super alto! Vem! Mais rápido! Uau! Uau! Isso é super difícil! Você está indo muito bem! Hahaha! Hahaha! Uau! Você mandou muito bem! Você também fez um ótimo trabalho! Nós mandamos muito bem! Hahaha! Parece que a gente empatou! Bom trabalho! Uau! Isso foi muito divertido! Você se divertiu hoje? Sim! Eu me diverti muito nesse dia! Eu pulei muito alto na cama elástica! Uau! E eu me diverti muito na área dos pula-pulas! Boim! 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 Eu adoro pular! Hahaha! Bom, esse é o fim desse vídeo! Mas se quiser ver meus outros vídeos, é só você pesquisar pelo meu nome! Quer soletrar meu nome comigo? Estão prontos? Hahaha! P-L-I-P-P-I! Blippi! Isso aí! Hahaha! E vocês querem soletrar meu nome comigo? Hahaha! Hahaha! J-U-C-A! 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 E você vai estar no canal de Gymnastics no Spokane Valley em Washington! Esse é um lugar incrível onde eu posso pular, brincar e mexer meu corpo! E provavelmente vamos dar umas estrelinhas! Vamos aprender a fazer ginástica! Vamos lá? Hahaha! Uau! Olha só isso! Estamos em uma academia de ginástica! É o lugar onde você treina os movimentos de ginástica e escalada e alongamento e saltos. Nossa, olha só isso! Parece um giz de cera gigante! Vocês sabem qual cor é essa? É a cor verde! Vamos ver! Uh, olha quantas formas geométricas! Temos um triângulo, que também é verde, gente! E olha aqui na lateral, tem um outro triângulo e é amarelo! Ah, e olha, aqui é azul! Sabem qual é essa forma geométrica? Isso é um retângulo! E é vermelho! Pronto! Uau! Esse semicírculo parece até um arco-íris! E a lateral dele é amarela, uma das minhas cores preferidas! Uau! Olha só esse círculo verde! Vocês ouviram isso? Que engraçado! Nossa, outros dois giz de cera gigantes! Verde e laranja! Mas que demais! Pra que será que servem? Olha só esse círculo grandão, galera! Parece até uma rosquinha gigante! Oi! Uau! Espera um pouco! Já entendi! É um percurso de obstáculos! Mas precisamos treinar e mexer nossos corpos e aquecer bem pra fazer um percurso de obstáculos assim! Os ginastas precisam se aquecer e ficar bem flexíveis pra mexer seus corpos com facilidade sem se machucar! Tem uma ginasta bem ali! Vamos lá falar oi! 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 Sou a treinadora Kelsey! Oi, sou a Mika! Oi, Mika! É um prazer! O prazer é todo meu! Você trabalha aqui? Trabalho! Eu dou aula de ginástica aqui! Nossa! Uma treinadora de ginástica! Isso significa que ela sabe muito sobre ginástica! Você gostaria de fazer uma aula hoje? Sim, por favor! Legal! Vamos nessa! Demais! Legal! Vamos nessa! Nossa! Tô tão empolgada pra aprender! E eu empolgada pra ensinar! Agora precisamos nos aprontar e garantir que não tem nada atrapalhando! Você consegue tirar sua bolsa? Claro! Boa ideia! Legal! Vamos aquecer os nossos corpos pra ficarmos preparadas pra ginástica! Tá bom! Não vejo a hora! Será que você consegue correr bem rápido como um tigre? Ah, claro! Os tigres são bem rápidos! Vocês conseguem correr como tigres? Rá! Rá! Lá vou eu! Rá! Rá! Pode voltar! Isso foi incrível! Obrigada! Legal! Agora nós vamos pular feito um canguru! Ah, tá bom! Pular feito um canguru! Nossa! Que divertido! Boa! Agora adivinha o que eu sou! Rá! Uau! Com quatro patas e rugindo! Você é um urso? Eu sou um urso! Ah, que legal! Tá bom! Espera aí! Rá! Muito bem! Vamos dar a volta! Uau! Uau! Muito bem! Legal! Já estamos aquecidas! Agora vamos alongar! Tá bom! Legal! Vamos abrir bem as pernas! Uau! Assim! Feito um hipopótamo! Uau! Você é mais flexível do que eu porque é uma ginasta de verdade! Eu treino bastante! Estamos abrindo um espacate! Tá bom! Vamos fingir que temos uma tromba mexendo as mãos desse jeito? Uau! Feito um elefante! Isso aí! Agora juntamos nossos pés! Vamos ficar bem pequenininhas! Isso é o agachamento! Agora vamos fazer um, dois, três e esticar! Um, dois, três! Isso se chama pike! Mãos pra cima! Tá bom! E alcança os dedos do pé! Nossa! Isso! É tão gostoso fazer alongamento! Vamos tentar ir um pouco mais! Muito bem! Legal! Vamos recolher os joelhos! Tá bom! Isso! Abraça feito um ursinho! Balança pra frente e pra trás! Quando eu contar até três, vamos esticar, tá bom? Uh! Esticar tá bom! Um, dois, três! Estica! Estica! De volta pro pike! Legal! Bacana! Colocamos as mãos pra trás! Ok! E vamos dobrar os joelhos! Isso aí! Agora empurra a barriga! Tá bem flexível? Tô! Essa aqui é a ponte! Ah, é! Parece o mesmo uma ponte! É! Dá um tchauzinho! Oiê! Oizinho! Isso aí! Vamos fazer a última! Este é o canoinha! 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 Esticamos bem os nossos dedinhos! Bem esticadinhos! E depois trocamos e ficamos arqueadas como uma foquinha! Arqueamos as nossas costas! Ah, mas que delícia! Oh, oh, oh! Legal! É isso aí! Acho que agora já estamos bem alongadas! É! Eu tô bem aquecida! Pronta! Legal! Vamos aprender a pose das ginastas e vamos nessa! Uh! Vamos lá! Uh! 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 Pronto! Chegamos aqui na parede e vamos fazer umas paradas de mão! Paradas de mão na parede? Na parede! Pra ficarmos de ponta cabeça! Ah! É divertido ficar de ponta cabeça! Feito macaquinhas! Isso aí! É! Os meus alunos chamam isso de andar na parede! Legal! Trouxe seus músculos hoje! Uh! Trouxe, sim! Legal! Vamos empurrar o chão pra não encostar a cabeça! Tá bom! Então, começamos a subir e vamos andando pela parede até onde der! Nossa! Boa! Vamos contar até três! Tá bom! Um, dois, três! E descemos os pés com calma! Você conseguiu! Nossa! Foi muito divertido! Isso aí! Vamos aprender mais uma! Ok! Começar dando um passo pra frente, um pé assim para frente e vamos levantar um pouco as mãos, levantar a cauda, como se fosse um bichinho! Estica, estica, estica e aí dá um pulão! Nossa! Tá bom! Pulão! É isso aí! Nossa! Eu consegui! Muito bem! Obrigada! Não se esqueça de dizer... Tcharam! Tcharam! Adorei! Então, na ginástica, usamos um trampolim! Por isso, precisamos correr bem rápido! Um trampolim? O que é isso? Isso! Ele nos ajuda a saltar! Ele fica bem ali e vou mostrar como que pulamos bem alto pra chegar bem lá em cima! Legal! Tá! Me mostra! Bacana! Como um tigre, vamos correr bem rápido! Vamos pular e alcançar lá em cima! Nossa! Parece tão divertido! Sua vez! Preparar! Correr como um tigre! Pular! Tcharam! Tcharam! Foi muito rápido! Obrigada! Eu adorei! Você sabe qual é esse animal? Ah, sei! É um elefante! Que fofo! É! Muito bem! Olha, elefantes gostam de marchar! Então, nós vamos marchar e vamos dar uma estrelinha! Ah! Nesse bloco? Isso! Tá vendo as mãozinhas? Tô! Deve ser onde eu vou colocar as minhas mãos, né? Isso! Eu costumo começar dando um passo e vou indo com o meu pé até onde eu quero alcançar, Mika! Tá bom! E depois vamos fingir que temos asas bem grandonas como um pássaro e vamos voar por cima! Nossa! Vocês viram isso? Eu amo dar estrelinhas! Eu sempre faço isso! Mas hoje é a primeira vez que eu uso esse bloco aqui! Você consegue! Lá vamos nós! Uou! Isso foi demais! Bela estrelinha! Obrigada! Legal! Já fizemos muitas coisas no solo! Na ginástica, também utilizamos as barras! Então, vamos lá até elas! Ah! Vamos lá! Eu vou subir aqui... Nossa! E ficar bem alta como uma girafa! Vou balançar... Chamamos isso de balanço! Balanço! E quando estiver pronta, eu recolho meu queixo, viro minhas mãos como se acelerasse uma moto e giro! Desse jeito! Vocês viram isso? Uma cambalhota em cima da barra! Ai, nossa! Agora eu quero tentar! Se você estiver pronta... Tô pronta! Então tá! Eu subo na barra desse jeito... E aí eu estico os braços assim e... Uou! Nossa! Fiz o balanço! Tá indo muito bem! Tá bom! E agora? Você encosta o queixo no peito, vira as mãos como se acelerasse uma moto... Tá bom! Entendi! E tira! Uou! Isso! Você foi muito bem! Eu consegui! Eu dei uma cambalhota na barra também! Já passamos pela barra e pela ginástica de solo! E se formos para a cama elástica? Boa! Eu amo pular na cama elástica! Legal! Vamos nessa! Beleza! Vamos lá! Nossa! Caramba! Essa cama elástica é muito comprida, não é? É! E nós vamos pular nela! Tá bom! Bacana! E vamos pular um obstáculo! Eita! O que será? Uma batata frita! Demais! Eu adoro batata frita! Legal! Temos uma amarela... Ah! Azul... E laranja! Parecem mesmo batatas fritas! Olha! Essa é uma batata gigante! Delícia! Bacana! Vamos esticar como se fôssemos uma banana! Tá bom! E colamos as batatas fritas! E você precisa parar lá no final para conseguir controlar o seu corpo! Ok! Preparada! Isso! Pode ir! Lá vou eu! Um! Dois! Três! Muito bem! Obrigada! Legal! E voltamos pelo vermelho! Tá bom! Bacana! Foi um belo salto! Agora eu vou tirar as batatas da sua frente! Beleza! Uh! O que acontecerá agora? Olha só! Vamos imitar um jacaré! Um jacaré mastigando! Um jacaré tipo assim? Vamos abrir bem! É o espacate! Tá bom! Espacate! Isso! Quanto mais você treinar, mais você vai conseguir abrir as pernas! Ah! Entendi! Vamos fazer a mesma coisa! Você vai pular até lá embaixo, vai parar... Ok! E vai voltar pelo vermelho! E eu vou fazer assim! Com os braços feitos no jacaré! Isso! Vem lá no alto e as pernas vão abrir e fechar! Ah! Tá bom! Lá vou eu! Prontos? Pula! 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 Temos estrelinhas, paradas de mão... Já pulamos... Você está pronta para o percurso de obstáculos! Sério? É! Eu adicionei mais algumas coisas, mas vai ser bem divertido! Que demais! Bom, muito obrigada por me ensinar ginástica hoje! Ah! De nada! Então, até a próxima vez! Até a próxima! Tchauzinho! Tchau! Foi um prazer! Nossa! Não acredito que eu estou pronta para fazer o percurso de obstáculos sem precisar de ajuda! Uh! Quais serão as surpresas que ela colocou para mim? Vamos lá! Vamos começar do começo! Equilíbrio! Uou! Ei! Eu lembro daquele bloco! Usamos aquele bloco quando treinamos as estrelinhas! Atenção! Uou! Eu posso dar uma cambalhota aqui nesse triângulo! Isso eu sei fazer! Uou! De volta ao semicírculo! Vou subir! E o círculo verde, vou pular, feito canguru! Pronto! Subindo e... A barra! Vocês lembram que aprendemos a subir na barra? Esticamos o braço e fazemos o balanço! Agora vou por baixo e ando feito urso! Rá! 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 Pronto! Agora... Mais equilíbrio! Eu consigo! Eu consigo! Eu consigo! Tadá! Nossa! Eu passei pelos obstáculos sozinha! Ah! Agora só falta correr como um tigre! Rá! Rá! E agora acabou! Nossa! Eu me diverti tanto aprendendo ginástica aqui no Spokane Gymnastics, no Spokane Valley, em Washington! Aprendemos tantas coisas hoje, como aquecer o nosso corpo e a ser mais flexível e forte! Oh! E é muito importante ter um ótimo equilíbrio se você for ginasta! Nossa! E ainda treinamos na barra! Eu nunca tinha feito isso antes! Ah! E na cama elástica! E no final, eu passei pelo percurso de obstáculos! Isso aí! E eu fiz inteiro sozinha! Ah! Tadá! Bom, este é o final desse vídeo! Mas se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome! Soletra o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mika! Muito bem! Legal! Até o próximo vídeo! Obrigada por aprenderem comigo! Tchau! Uou! Uou! Oi! Sou eu, o Juca! E hoje eu estou aqui no Museu da Imaginação em São Paulo para brincar, me divertir e explorar muito usando a imaginação! Vou falar imaginação? Agora eu vou entrar imaginando que eu sou um avião! Que demais esse brinquedo! Olha, ele é todo feito de cordas azuis e verdes! Já sei! Eu vou escalar esse brinquedo como um animal que adora subir em coisas! Esse animal, ele faz mais ou menos assim! Miau! Sim! Um gato! Eu estou no topo do brinquedo! Uuuu! Ha-ha! Uou! Que demais! Uou! Agora eu vou continuar explorando esse brinquedo! Um túnel! O que será que eu encontro lá do outro lado? Ha-ha! Uou! Chegando! Uou! Ha-ha! Achou! Eu cheguei num canteiro de obras! Ah! Numa área de construção! Já sei! Agora eu sou um construtor! Uou! Uou! Um carrinho cheio de tijolos. Temos tijolos na cor laranja e na cor amarela. Já sei. Vou construir um muro. Um muro para terminar de construir um tijolo. Dois tijolos. Três tijolos. E quatro tijolos. Pronto! Como na construção, às vezes nós precisamos destruir algumas paredes para abrir espaço para novas coisas. Agora eu serei uma bola de demolição. E vou destruir este muro em três, dois, um e vou! Isso é muito divertido! Muito cuidado! É sempre preciso! Por falar em cuidado, várias peças. E aqui eu tenho várias engrenagens. Elas giram! Eu tenho engrenagem na cor azul, rosa, vermelha, amarela, verde e roxa. Já sei. Se eu colocar uma engrenagem aqui, através de uma eu faço as três girarem. Vamos ver? Vamos construir! Agora, pequenos ajustes com o meu martelo. Vamos ver? Uma casinha! Uma casinha! Estou agora na minha casa. Vou trabalhar no escritório, comer comida e assistir TV. Que divertido! Isso é muito legal! Uma bola vermelha! Eu acho que eu preciso colocar essa bolinha aqui. E vamos ver o que acontece? Uou! A bolinha veio parar aqui! Que demais! Agora, eu vou descer com esse balde para continuar a obra! Uou! Balde descendo! E Juca subindo! Eu vou descer em três, dois, um e... Uou! Que demais! Um trator amarelo! Agora, eu sou um motorista de trator! Vou dirigir! Uou! Bipi! Uou! Uou! Olha isso! Uma parede cheia de cones! Que demais! Uou! E esses cones são cones da cor laranja. Cones são utilizados para sinalização, mas aqui temos uma parede cheinha deles. E olha, em alguns deles tem luzes dentro e outros não. Que demais! O que mais será que eu encontro por aqui? Vamos nessa? Olha isso! Acho que é um brinquedo. E ele é da cor amarela e azul. E olha, temos três bolinhas. Uma bola amarela, uma bola azul e uma bola vermelha. Já sei! Tem aqui um espaço que é para colocar uma dessas bolas e eu tenho que subir através dessas cordas até esse círculo amarelo maior. Bom, como aqui já tem a cor amarela e azul, eu acho que eu vou escolher a bolinha vermelha. Vamos nessa? Preciso colocar aqui, segurar uma corda em cada mão e ter muita paciência para equilibrar a bolinha por essa parte amarela de madeira até chegar lá em cima. Será que eu consigo? Três, dois, um e... Eu consegui! Eu tive muita paciência e trabalhei o equilíbrio. Esse lugar é demais. Vamos ver o que mais eu consigo explorar. Olha isso! Eu tenho um círculo azul. E aqui eu tenho várias formas diferentes de cores diferentes. Bom, eu vou colocar aqui. Ué, caiu! Já sei! É uma balança! Essas formas têm pesos diferentes e eu preciso equilibrar, manter o equilíbrio da balança. Essa peça, por exemplo, vermelha, ela é um pouco mais pesada. Então aqui eu tenho duas mais leves e vou colocar essa aqui para tentar equilibrar. E temos o equilíbrio! Yes! Que demais! Eu consegui! Eu quero conhecer outras partes desse museu, que é incrível! Olha isso! Uma lousa! Uma lousa! Eu amo desenhar! Vamos ver o que eu faço aqui? Hum... Já sei! Temos um círculo! E se eu pegar e colocar alguns tracinhos nesse círculo... Ele vai se transformando num... Sol! Eu amo o Sol! O Sol, ele é amarelo! Ele aquece a nossa pele! Já sei! Tive uma outra ideia! Você quer soletrar o meu nome comigo? J... U... C... A... Juca! J... H... H... Que sala legal! H... Parece uma nuvem! Olha! E é tão macio! E muito divertido! H... Que demais! E olha! Olha! A minha sombra! É aqui! Eu tô todo colorido! E isso me deixa muito animado e com muita vontade! Sabe de quê? Isso! De dançar! Olha isso! Círculos coloridos! E esse daqui tem as minhas cores favoritas! Amarelo e azul! Eu vou girar! Vem girar comigo! Eu cheguei nesse espaço que tem uma bola, duas bolas, três bolas, quatro bolas, cinco! Sim, eu disse cinco bolas! O que será que acontece se eu puxar deste lado uma bola? Vamos ver? Olha! Uma bola sai do outro lado! E se eu fizer isso com duas bolas? Duas bolas também saem deste lado! Agora, e se eu fizer com três bolas? Prepara! Um, dois, três e vai! Que demais! Três bolas também saem deste lado! Isso foi muito divertido! Que demais! Esse espaço! Eu encontrei aqui três bolas! Três bolas de cores diferentes e tamanhos diferentes! Eu tenho uma bola azul, uma bola vermelha e uma bola branca! O que acontece se eu colocar essas bolas aqui e dar movimento a elas? Parece que a força da gravidade está puxando as bolas para dentro! Qual será que vai cair primeiro nesse buraco? A bolinha azul foi a primeira a cair! Qual será a segunda? Eu acho que vai ser a bolinha branca! Será? A bolinha branca está caindo! Caiu! Agora só falta a bolinha vermelha! Está caindo! Caiu! Isso foi muito interessante e muito divertido! Vem comigo! Chegamos neste brinquedo que é um caminho de metal E aqui também eu tenho uma argola que também é de metal Tudo que eu preciso fazer é passar com esta argola por este caminho e chegar do outro lado Mas é preciso ter muita paciência, atenção e calma Porque se eu encostar, ele apita! Será que eu consigo? Vamos lá! Paciência, atenção e calma! Estou quase no meio! Será? Estou próximo ao fim! Estou conseguindo! Agora é só descer e... Descer e... Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A J-U-C-A Uau! Olha só todas essas coisas! Essas são todas as placas que as pessoas fizeram e é isso que eu vou fazer hoje! Ah! Olha! Essa caixa diz... Miau! Ah! Será que é algo para guardar biscoitinhos de gatos? Ou comidinha? E olha só esse aqui! Todos os convidados precisam ser aprovados pelo cachorro! Essa é bem engraçada! Ah! Achei umas cores de tintas aqui! Vamos ver quantas cores eles têm! Ah! São muitas! Ah! Será que eles têm minhas duas cores preferidas? Vocês sabem quais são? Ah! São o roxo e o amarelo! E elas estão ao lado das cores preferidas do meu melhor amigo Bleep! Azul e laranja! Ah! Que demais! Nossa! Temos aqui todas as madeiras diferentes que podemos usar para fazer arte! Oh! Olha só essa aqui! É bem pequena! Dá para fazer uma placa que diz... Bem-vindos! Ou... Uau! Olha só isso! Este retângulo gigante que eu tenho aqui daria uma ótima placa! E dá para escrever muitas palavras nele! Dá para a gente escrever algo do tipo... Bem-vindo, amigos! Aqui temos comida, jogos e diversão! Amamos nossos amigos! Bem-vindos! E aqui tem... Um quadrado! Um, dois, três, quatro lados iguais! Tem um quadrado maior ali! Hum... Olha só! Um círculo! Um círculo pequeno e um círculo bem grandão! Hum... Qual será que eu escolho? Hum... Acho que gostei desse aqui! O quadrado intermediário! É o número... Zero, sete! Precisamos lembrar disso! Zero, sete! Legal! Vamos lá! Ah! Oi, Margie! Ah, oi, Mika! Oi, como você tá? Bem, e você? Eu tô bem! Tô empolgada para criar arte hoje! E ótimo! E você já escolheu o tamanho? Já! Número zero, sete! Perfeito! E você quer acrescentar mais alguma coisa? Ah! É... Ah, talvez esse gancho prateado aqui! Tá bom! Ah, posso também pegar essa gravata borboleta? Pro meu melhor amigo? Com certeza! Olha, já montamos sua estação de trabalho! Tá pronta pra começar? Tô, vamos nessa! Legal, vamos lá! Isso! Então, bora! Legal! Já temos tudo o que precisamos! Já temos várias tintas legais! Minhas duas cores preferidas! Roxo e amarelo... Ah, olha! Essa aqui se chama dente de leão! Que chique! E temos pérola e café com leite! Também temos um rolo de pintura pra ajudar a aplicar a tinta! E temos algumas esponjas! Temos ganchos prateados e uma ferramenta elétrica, um grampeador elétrico! E a placa de madeira que eu acabei de escolher! E na verdade, são quatro pedaços separados! E quando empilhamos eles assim, vira um quadrado muito lindo! E pra que esses servem? Então, esses servem pra manter os pedaços de madeira presos! Ah, entendi! Faz sentido! E qual é a primeira coisa que precisamos fazer? Bom, o primeiro passo é fazer uma linha de cola em cada um e depois virar eles! Tá bom! Acho que consigo fazer isso! Legal! E agora? Olha só! Temos essas linhas aqui e é aqui onde você vai colocar os grampos, beleza? Ah! Então as linhas servem como um guia! Exatamente! Primeiro vamos colocar nossos óculos de segurança! Ah, verdade! Se vamos usar uma ferramenta elétrica, temos que estar seguros! E lembrem-se de só usar um grampeador elétrico acompanhados de um adulto! Uau! Você é muito boa nisso! Será que você consegue? Claro! Legal! Bom, vou seguir as linhas pretas, é o nosso guia! Isso aí! Trabalhe em equipe! Você é profissional! Muito bem! Isso aí! Agora vamos virar o quadrado! E ficou pronto! Olha só esse quadrado perfeito! Qual é o próximo passo? O próximo passo é levar na lixadeira pra deixar a peça lisinha! Uh! Vamos deixar ela lisinha! Vamos lá! Bom, essa daqui é a lixadeira! Tá bom! E o que nós vamos fazer é colocar uma mão aqui e a outra aqui embaixo! Aqui tem o botão de ligar que você precisa apertar! Tá bom! Quando estiver ligada, você vai passar ela por toda a peça até que ela esteja lisa como um papel! Ah! Entendi! E por que queremos ela tão lisinha? Ajuda a tinta a grudar na madeira! Ah! Legal! Então vamos deixar ela super lisa! Hora de lixar! Agora vamos escolher a cor da sua base! Vamos dar uma olhada no seu decalque! Isso! Não vejo a hora de ver! Prontinho! Esse é o decalque que fizemos pra você! Uau! Olha só isso! Um sorvete de casquinha! Um dos meus doces preferidos! E... Esse é meu nome! E minha faixa! Ah! Isso aqui vai ser minha bolsa! E este decalque vai me ajudar a deixar ainda mais parecida com a original! Ah! Eu amei! Legal! A cor da base... Ah... Será que roxo? Boa! Legal! É uma cor ótima! Legal! E é só pintar tudo de roxo? Isso! Basta você colocar em toda a superfície da madeira! Tá bom! Prontinho! E vou usar esse rolo de tinta super legal pra espalhar a tinta na madeira! E você precisa pintar a parte de cima e todas as laterais! Beleza! Agora é só a gente esperar secar! Na verdade, tem um jeito que é mais rápido! Ah, como? Nós vamos usar esse secador aqui! Vocês já devem ter visto isso antes! É pra secar o cabelo! É isso aí! Você vai usar no modo de secar a base! Tá bom! Legal! Já está pronto? Prontinho pra uso! Legal! O modo de secar a base... E vamos secar! Pronto! Tá sequinho! Nossa! Legal! E agora? Tá seco mesmo! Legal! E agora o que vamos fazer é lixar até ficar lisinho de novo pra gente poder aplicar o decalque! Tá bom! Dessa vez eu vou te dar uma lixa de mão pra você conseguir lixar a parte de cima! Demais! Ah, legal! Isso aqui é uma lixa roxa! E... Ela é bem grossa! Mas é esse papel grosso que vai deixar a madeira lisa! Ei! São os opostos! Grosso e liso! Opa! Grampo de cabelo! Vamos lá! É assim? Isso! É só esfregar pra frente e pra trás na peça inteira! É, isso mesmo! Isso! Perfeito! Pronto! Legal! A madeira já tá bem lisinha! Estamos prontas pra aplicar o decalque! Isso! Legal! E olha só! O decalque tem algumas camadas, tá? Vamos começar tirando a primeira camada branca! Ah, é tipo um adesivo gigantesco! Isso! Pronto! Você pega desse lado aqui... Tá bom! E agora vamos centralizar ela na sua placa juntas! Acho que ficou bom! O que você acha? Acho que ficou muito bom! Legal! Agora é só colar ele aqui, ó! Tá bom! E eu vou te dar uma espátula! Uma espátula? Isso! Eu sei o que é isso! Essa é a sua espátula! Tá! O que você vai fazer é... Passar a espátula em tudo... E viu como ele vai ficando mais escuro? É assim que sabemos que ficou grudado na madeira! Legal! A espátula serve pra tirar todas as bolhas! Isso aí! Legal! Tchau, bolha! Então agora que ele já tá grudado na madeira, a gente precisa tirar essa camada daqui de cima, tá vendo? Tá bom! Melhor a gente começar dessa ponta aqui! Ah! E vamos puxando na sua direção, bem devagarzinho! Bem devagarzinho! É meu jeito preferido de viver! Oh! Espera! Oh! Vem cá, adesivo! Eu consegui! Perfeito! Uau! Já tá ficando legal! Isso aí! Agora estamos prontas pra pintar! Isso! Que legal! Bom! Eu vou começar pintando o sorvete! E pra isso eu vou usar a cor Pérola! Assim vai parecer um sorvete de baunilha, um dos meus favoritos! O que você vai fazer é mergulhar a parte larga da esponja, essa parte da esponja aqui na tinta! Tá bom! Dá uma olhadinha! Ela tá molhada? Tá! Então tem tinta demais! Ah, não! Então vamos tirar um pouquinho de tinta e você pode usar o papel ou o prato! Tá! Vou tirar um pouco aqui no prato! Isso aí! Olha só agora! Ainda tá molhada? Não! Então tá prontinha! Agora é só dar umas batidinhas com ela! Tá bom! Na peça inteira! Desse jeito? E tudo bem se sujar a parte azul? Tudo bem! Tá bom! É um decalque! Então vamos tirar essa parte azul! Legal! Então vamos pintar esse sorvete todinho! Prontinho! Perfeito! Agora você já pode colocar a tinta que vai usar pra casquinha! Uh, pra casquinha vou usar o café com leite pra parecer que é de sorvete! Vou tomar muito cuidado porque eu não quero pintar o sorvete que eu já pintei! Mas mesmo que aconteça, sempre dá pra resolver! Ah, olha só! Gostei da positividade, Marge! Olha, a casquinha tá ficando bem apetitosa! É, tá mesmo! Pronto! De qual cor vai pintar o seu nome? Ah, quero pintar o meu nome de amarelo! Boa! Eu amei! Legal! Então pode colocar a tinta amarela! Tá bom! Um amarelinho aqui, parte larga, tinta, tinta, tinta... É isso aí! Ah, é! Agora tô até parecendo profissional! Bom, vamos ver... Minha faixa é... Amarela! Então eu vou usar a mesma cor! Marge! O que foi? Preciso de mais duas cores pra minha bolsa! Verdade! Sabem quais são as cores da minha bolsa? Isso! Azul e laranja! Isso aí! Então pode escolher o azul e o laranja que você quer! Tá bom! Aqui embaixo! Ah! Essa é boa! E... Hum, essa! Uh! É! Vai ficar bem legal! Bom, precisa do outro decalque agora ou não? Ainda não! Tá bom! O que a gente vai fazer depois de tirar esse decalque daqui é colocar esse por cima pra ficar parecendo uma bolsa! Que demais! Então é melhor começar com esse aqui! Pinta, pinta, pinta a bolsa inteirinha! Perfeito! Legal! Dá uma olhadinha agora! Será que tá bom assim ou você quer passar mais uma de mão? Ah, eu acho que tá bom assim! Perfeito! Então vamos secar de novo com o nosso secador! Tá bom! E aí tiramos o decalque! Legal! Vamos nessa! Bom, dessa vez você vai usar o modo decalque e tome muito cuidado porque é muito poderoso! Não queremos que saia tudo voando por aí! Tá bom! Vou tomar cuidado! Lá vamos nós! Uh, poderoso mesmo! Já secou! Então agora é hora da revelação! Tá bom! Tá pronta? Tô! Então vamos girar ele assim porque precisamos tirar o decalque contra os veios! Ah, tá bom! Sabe o que são os veios? Ah, eu deixo você explicar! Bom, os veios da madeira são essas linhas que nós vemos na madeira! É mesmo, tá? E se as linhas da madeira estão indo nessa direção, nós puxamos o decalque pra cá! Ah, entendi! Contra os veios, entendi! Vamos começar puxando de um canto e aí puxa na sua direção! Puxo pra cá ou pra cá? Pra sua direção! Então, isso! Entendi! Vamos ver como ficou! Uou! Oh, oh! Grudou um pedacinho aqui! Tudo bem! Ele pode grudar, ele pode rasgar, não tem problema! Agora vai! Uuuu! Uau! Tá ficando tão legal! Você foi muito bem! Nossa! Olha só isso! Bom, agora estamos prontas pra colocar o outro decalque pra sua bolsa! É verdade! Ainda tem o outro decalque! Eu vou fazer a mesma coisa! Vou só tirar a parte de trás e vamos centralizar o decalque juntas! Tá bom! Deu certo? Acho que tá no jeito! Legal! Legal! Pronta? Vamos nessa! Ai, a gente conseguiu! Já tá no jeito pra pintar! Legal! Vou pintar com laranja! Eu acho que ficou muito bom! Legal! E o que eu faço agora? Temos que secar a tinta! Isso! Muito bem! Legal! E qual modo eu uso pra secar? Pode ligar no modo decalque! Faz sentido! Lá vamos nós! Ele é poderoso, hein? É isso aí! Uuuu! Quase saiu tudo voando! Pois é! Você lembra dos veios de madeira? Ah, sim! Precisamos puxar contra os veios! Isso! Então vamos puxar nesta direção? Certo! Legal! Olha só a minha bolsa! Ela ficou muito boa! Isso ficou tão legal! Agora eu quero dois ganchos pra usar eles pra pendurar a minha faixa e a minha bolsa! Beleza! Os ganchos estão bem aqui! Tá bom! Pode escolher dois ganchos que você quiser! Legal! Dois ganchos! Uuuu! Tá bom! Escolhi um... E dois! Bom, agora vamos usar uma furadeira elétrica! Tá bom, então! Então vamos usar os óculos! É isso aí! Segurança sempre! Eu vou fazer furinhos pra gente encaixar os ganchos... E aí você coloca eles no lugar! Combinado? Combinado! Vamos colocar este bem aqui! Tá bom! E aí você coloca os ganchos! Tudo pronto pros ganchos! Dois furinhos! Lá vamos nós! É só ir girando eles, né? Correto! Quase lá! Prontinho! Boa! Terminamos! Nossa! Olha essa placa! Eu amei muito ela! Obrigada, Margie, por ter me ajudado a criar essa placa linda da Mika! Não precisa agradecer, não! Então, a gente se vê por aí! Isso! É isso aí! Até a próxima vez! Até mais, então! E obrigada de novo! Tchau! Tchau! Nossa! Como foi divertido fazer essa placa muito legal escrito Mika! Hoje eu pude construir a placa, aí lixar e pintar ela toda! Arte é muito legal! Valeu por brincarem comigo! Bom, este é o final deste vídeo! Mas se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar meu nome comigo? Legal! Ah! Podemos soletrar aqui mesmo na placa! Prontos? M-E-E-K-A-H Mika! Bom, até o próximo vídeo! Tchau! Oi! Sou eu, o Juca! E hoje eu estou aqui no Wet n Wild em Itupeba para curtir um dia de muito sol e diversão neste parque aquático incrível! Onde eu vou nadar, descer os toboagos e brincar muito na piscina! Eu amo parques aquáticos! E você? Então, vamos nessa! Para entrar na água, você precisa estar sempre acompanhado de um adulto, certo? Então, vamos nessa! E aí? Olha, é um rio! Mas esse rio é um rio de mentirinha! Na verdade, é uma piscina em formato de rio com correnteza! Não é demais? Eu estou muito animado para entrar nesse rio e em todas as piscinas daqui! E eu vou fazer isso já já! Ah, mas peraí! Antes, eu preciso colocar a minha roupa apropriada para molhar a roupa de banho! E eu vou fazer isso em 3, 2, 1 e... Agora sim, eu estou com a roupa apropriada que pode entrar na água e ajuda a me proteger do sol! Mas isso não é o suficiente! Eu ainda preciso proteger as partes do meu corpo que estão expostas ao sol! Para isso, eu vou usar um pouquinho de protetor solar! Um pouquinho para as mãos! Uma mão! Duas mãos! Agora é a vez das pernas! Mais um pouquinho aqui! Uma perna! Duas pernas! E agora, para finalizar, um pouquinho no rosto! Muito bem! Agora eu estou pronto para explorar! Uhul! Agora chegou a hora de eu conhecer a primeira atração! Oi! Eu sou o Juca! Me chamo Glaucia! Oi, Glaucia! Que brinquedo é esse? Twister! Ah, Twister! Deve ser porque Twister, em inglês, é tornado! Então ele deve ter várias voltas, não é isso? Exatamente! Ah! E como ele funciona? Ele é um brinquedo bem tranquilo e é indicado para as crianças também! Tá! Então eu posso andar nele? Vamos lá? Vamos nessa! Os pés estão aqui! Isso! Segura bem firme na alça, Ju! Sim! Está pronta? Sim! Vamos lá! Vamos lá! Olha essa curva! Uau! Que incrível! Que demais! Que divertido! Eu estou quase chegando! Chegando! Uau! Que demais! Que demais! Eu encontrei um mini parque aquático dentro do parque aquático! Não é demais isso? E olha, tem um poste laranja que é da cor favorita do meu amigo! O Blippi! No topo desse poste tem vários baldes! E sai água de lá de baixo e cai dentro desses baldes! E quando eles estão cheios, muito, muito cheios, eles viram fazendo... E olha, tem um balde roxo, vermelho, azul, amarelo, laranja, que bonito! E olha, amarelo e azul são as minhas cores favoritas! Não é demais! E olha lá em cima, tem duas rodas! Uma roda verde e uma roda amarela! E cai água de lá de cima e faz as rodas girarem, girarem, girarem! Muito legal! Muito legal! Glória! Aqui também tem coqueiros! Sim! São quatro coqueiros! Um! Por falar em coqueiros, me deu uma vontade de tomar uma aguinha de coco! Mas parece que daquele coqueiro ali não sai água não! Brincadeirinha! Ali são coqueiros artificiais! Que são coqueiros de mentirinha! É pra imitar os coqueiros de verdade! Mas são lindos, né? Olha! Aqui tem uma outra roda! Um pouco maior e é da cor laranja! E também sai água de um cano amarelo que também faz a roda girar, 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 girar! É muito divertido! E a parte mais divertida ainda é este! Todo água! Sai muita água daqui de dentro! Eu acho que eu vou subir e descer pulando, gritando! Uhul! Uhul! Esse lugar é demais! É muita diversão de uma vez só! Parece um guarda-chuva! Mas os guarda-chuva de verdade, eles espalham a água! Eles protegem a gente da água! Esse daqui, você fica embaixo deles e cai muita água! É bom que nesse calorão, a gente consegue se refrescar! Não é demais? Bom, com tanta diversão e com tanta coisa legal aqui pra fazer, eu vou começar a minha brincadeira em três, em dois, em um e... Uauuuu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou pegar uma carona no rio lento para escolher a minha próxima atração. Eu vou fazer isso usando esta boia gigante. E olha, ela é da cor laranja e azul. Não é demais? E olha como ela é macia. Você sabe o que tem aqui dentro? Ah, muito ar. Por isso que quando eu colocá-la no rio, eu vou flutuar. E não vou afundar. Não é demais? Então vamos nessa! Primeiro eu vou apoiar aqui para entrar com muita segurança. Pois segurança em primeiro lugar! Até já! Tamo quase chegando, hein? Que demais! Vocês viram que o dali é um toboágua gigante? E ele é amarelo e roxo. As cores favoritas da Mika! Eu acho que a minha amiga amiga ia adorar! O passeio no rio lento foi demais! E agora eu vou explorar um pouquinho mais por aqui! Vamos nessa! Uou! É uma piscina com ondas! Agora ela está parada, mas daqui a pouco ela começa a fazer as ondas... É demais! Você sabia que no mar as ondas são formadas pelos ventos? Mas aqui, nessa piscina, as ondas são formadas por uma máquina. É uma piscina com ondas artificiais! Uou! Por falar em ondas, agora eu vou nadar como uma tartaruga! Já sei! Agora eu vou nadar como um tubarão com os dentes muito afiados assim! E agora eu vou nadar e surfar como um surfista! Eu estou em alto mar! E isso é muito divertido! Uou! Muito legal! Vamos! Ei! Tem uma pessoa ali! Eu vou lá falar com ela! Oi! Eu sou o Juca! Eu sou a Juliana! Oi, Juliana! Você trabalha aqui? Trabalho, sim! Que legal! E o que você faz aqui? Eu sou o Salva-Vidas! Salva-Vidas! Que demais! Mas peraí! O que um Salva-Vidas faz? Eu ajudo as pessoas a saírem da água e previne acidentes! Que legal! Ajudar as pessoas e prevenir acidentes é muito legal! Mas se você ajuda as pessoas a saírem da água e previne acidentes, eu imagino que você saiba nadar! Sim, eu sei sim! E você me ensina? Ensino sim! Opa! E como é? Olha, temos quatro tipos! O primeiro é o Kral! Esse vai dar as braçadas junto com as pernas, batendo as pernas! Ah, então eu faço assim! Uma, duas e sempre batendo as pernas! Um braço, o outro e sempre batendo as pernas! E temos o segundo, ele é o peito! Você vai nadar assim junto com o movimento com as pernas! Ah, o movimento é assim e eu nunca paro de bater as pernas! Que incrível! O terceiro se chama coça! Você vai virar de costas para a água e vai dar as braçadas de costas, batendo as pernas! Esse parece uma dança! Uau! Chucá! Chucá! Que demais! Eu faço assim e assim, sempre alternando com as pernas! Que bacana! E agora o último, é o borboleta! Você vai dar umas braçadas de tipo um golfinho nadando! Eu amo os golfinhos, eu amo as borboletas! E isso tudo foi muito legal! Muito obrigado por me ensinar a nadar, Juliana! Juliana, você quer conhecer uma atração junto comigo? Ai, eu quero! Qual delas, eu posso? Você pode! Ah, então vamos! Já começaram as ondas, que divertido, Juliana! Vamos! Vamos! E que brinquedo é esse? Esse se chama Vortex! Ah, e por que ele tem esse nome? Porque ele é um tobo-água e fica girando! Ah, sim! Mas, olha, a gente já tá um pouco alto, né? Eu tô ficando com um pouco de medo! Pode ficar tranquila, eu tô com você! Então vamos! Vamos! Olha, você pode sentar lá, de frente de lado! Eu vou sentar de frente com você, tá bom? Tá bom! Agora é só segurar a frente! Tá ok! Vamos, pode? Vamos! Uhul! Uhul! Que demais! Uhul! 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 Olha isso! Uhul! 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 Que demais! Uhul! 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 Ei, querem vir comigo e ver se encontramos o T-Rex lá dentro? Vamos lá! Nossa, eu já estou aqui dentro do museu! Não vejo a hora de encontrar o T-Rex! Uau! Essa com certeza não é o T-Rex! Vocês sabem o que é? É uma baleia azul! Ah, olhem só! A baleia tá com curativo! Até as baleias fazem dodói! Vocês sabiam que a baleia azul é o maior animal do planeta? É tão legal! Tem alguém ali que acha que trabalha no museu? Aposto que ela sabe de mais coisas! Vamos lá! Oi! Oi! Sou a Mika, qual é o seu nome? Alessandra! Oi, Alessandra! Então, é... Aposto que você conhece bem a baleia azul! Conheço! É mesmo? O que faz aqui? Sou uma educadora! Ah, uma educadora! Ah, então você deve saber mesmo! É... O que as baleias azuis comem? Baleias azuis comem esse crio! Nossa! Olha só esses camarõezinhos! Dá pra acreditar que elas gostam de comer esses camarões tão pequenininhos? Nossa! Baleias azuis também têm dentes? Não! Elas não têm dentes! Elas têm barbas! Barbas! Ah, nossa! Parece feito de palha! Já pensou se tivéssemos palha na boca ao invés de dentes? Uh! E como elas comem? Elas abrem bem a boca! Tá! Bem, bem grandão! Ah! Aí tomam um bolão de água! Com o crio junto! E empurram a água pra fora usando a língua! E o que sobra? O crio! Nossa! Parece ser muito complicado! Não é nada parecido com o jeito que eu como! E... O que é isso? Parece ser um osso gigante! Isso fez parte de uma baleia! É uma vértebra! Uma vértebra! Bom, nós temos aqui também! Dá pra sentir aqui nas costas! É! Posso segurar? Pode! Claro! Nossa! Oh! Isso é muito pesado! Olha o tamanho disso! As nossas são pequenininhas! As das baleias são gigantes! Pronto! Toma! Acho que vou te devolver! Obrigada! Nossa! Bom, obrigada por ter ensinado tudo isso! Vou continuar explorando! Te vejo mais tarde? A gente se vê! Combinado! Vamos lá! Cadê o T-Rex? Cadê? Cadê o T-Rex? Nossa! Esse não é o T-Rex, mas é um mamífero muito grande! Vocês sabem o que é isso? Isso é uma morsa! Não é uma de verdade, é só um modelo! Mas é muito, muito parecido com uma morsa de verdade, galera! Nossa! Vocês estão vendo essas presas enormes? Elas são feitas de marfim e são muito fortes e muito afiadas e essa parece ser do tamanho do meu braço, talvez até maiores! Dá pra imaginar ter um negócio grande desse pendurado na sua boca? Nem existe palito de dentes grande e bastante pra limpar isso! Elas usam as presas quando estão na água pra cutucar o gelo e ajudar com a locomoção! É muito útil! Vamos imitar uma morsa juntos? Preparem as presas! Vamos procurar o T-Rex! Tchau, morsa! Ah, que engraçado! É por isso que é meu preferido! É por isso que é meu dinossauro preferido! Ah, oi! Ainda estou procurando pelo T-Rex, mas não achei nenhum dinossauro por aqui ainda! Vamos continuar procurando por aqui! Talvez a gente encontre alguma cor... Ah, nossa! Gorilas! Ah, os gorilas são super legais! Eles são muito grandes e muito fortes e são peludos e podem andar eretos como seres humanos! Mas o gorila macho é 10 vezes mais forte que o humano! É forte demais! Vocês querem imitar um gorila comigo? Legal, quero ver o Mookie! Batam no peito! Uh, 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 uh! Vamos continuar procurando mais animais! Uh, 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 uh! Nossa, já me sinto forte só de imitar um gorila! Nossa! Olhem só isso! Estão vendo lá atrás? Uma girafa! As girafas são muito altas! Elas podem chegar até 5 metros de altura! Isso é muito, 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 muito alto! E elas têm línguas compridas e pretas! Não é demais? Ah, vocês sabem que animal é esse? Isso mesmo! É uma zebra! As zebras são incríveis! Elas têm listras pretas e brancas e... Um grupo de zebras é chamado de manada! Não é incrível? Olhem só aquela manada de zebras ali! Elas correm super rápido e conseguem correr em zig-zag! Vamos correr em zig-zag comigo? Legal, vamos lá! Zig-zag-ando! Nossa! Elefantes são tão grandes e precisam comer muita comida! Na verdade, eles passam a maior parte dos dias comendo! Eles são herbívoros, ou seja, são vegetarianos! Eles não comem carne! Uau! Olha! Presas enormes! Assim como as morsas! Ei! Querem fingir que são elefantes comigo? Preparem suas trompas! Prontos? Prrrr! 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 E se pisarmos forte como eles? Prrrr! 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 Olha! Esses gatos enormes são leões! Eu amo leões porque eles fazem assim! Prrrr! Tipo T-Rex! Tá vendo aquele lá com a juba? Com aquele cabelão? Esse é um leão macho! É assim que reconhecemos por causa da juba! Os outros que não possuem juba são as leoas! E um grupo de leões é chamado de Alcateia! Mas ainda não vi nenhum dinossauro! Vamos continuar procurando? Legal! Vamos lá! Nossa! Estamos na ala dos dinossauros! Deve ter um T-Rex aqui! Não deve? Prrrr! Isso quer dizer sim! Vamos procurar! Hum, hum, hum! Ah! Tem um dinossauro logo ali! Ah! Cauda longa, muitos dentes, mas... É bem pequeno! O T-Rex é bem maior que esse dinossauro! É como se fosse o brinquedo do T-Rex! Oiê! Ah! Olha esse dinossauro! Nossa! Que pescoço comprido! A cabeça dele está bem pra trás! Ah! Será que ele está dançando? Hahaha! Belo gingado! Mas... Não é o T-Rex! Hum! Ah, não acho o T-Rex em lugar nenhum. Vocês estão vendo ele? Ele é tipo assim, cabeção, muitos dentes, garras bem grandes. Ele está bem aqui! O T-Rex, meu dinossauro preferido! Nossa, olha o tamanho da cabeça dele! Ei, estão vendo as mandíbulas com todos esses dentes? Nossa, como eles são afiados e olha só quantos! Vocês sabiam que o T-Rex chegava a ter de 50 a 60 dentes na boca? É dente demais! Nossa, dá pra ver o corpo inteiro do T-Rex! A cabeça, as costelas, as pernas compridas, a boca grandona! Rá, rá! Ah, olá! Oi! Oi, eu sou a Mika, qual o seu nome? Meu nome é Alana! Oi, Alana, o que você faz aqui? Sou uma educadora do museu! Nossa, educadora do museu! Então, deve saber muito de dinossauros! Eu sei! Ah, legal! Eu tô muito empolgada porque meu dinossauro preferido é o T-Rex! Também gosto muito do T-Rex! É mesmo? Qual o motivo que te faz gostar do T-Rex? Eu gosto do T-Rex porque ele era um dos maiores predadores! Uau, pois é, isso é demais! O T-Rex é gigante, tem uma cabeça enorme! E as pernonas e uma cauda bem comprida! E sabia que eles usavam a cauda pra ajudá-los no equilíbrio? Ah, é verdade! Porque a cabeça deles era bem pesada, né? Era um cabeção! É, e a cauda ajudava eles com equilíbrio! Assim! Sabe o que mais eu gosto no T-Rex? O quê? Olha o tamanho desse pé! Nossa, é o pé de um T-Rex de verdade? Esse é um modelo! Ah, tá bom, entendi! Mas é tipo uma réplica exata! É, dá pra ver como era grande! Nossa, posso pôr a mão? Pode colocar! Tá bom! Nossa, olha só essas unhas! Como elas são grandes e pontudas! Olha, eles tinham três dedos grandes na parte traseira! Sabe o que eu mais gosto no T-Rex? O quê? O tamanho dos dentes deles! Ah, é! Eles tinham dentes bem grandes! Olha só isso! Nossa, olha só o tamanho deste dente! Esse aqui é o modelo de um dente de T-Rex! Nossa, já imaginou ter um dente assim? Olha só! Olha a diferença! É grande demais! O que você acha que eles gostavam de comer com um dente desse tamanho? Ah, provavelmente carne, certo? Isso, eles eram carnívoros! Ah, então eles comiam carne! Isso! E o que é isso? Parece uma pedra grandona! Isso é uma pedra, só que é uma pedra muito especial! E por quê? É um fóssil de um osso de dinossauro! Um osso de verdade? Um osso de verdade! Você quer tocar? Sim, por favor! É pesado! Tudo bem! Aqui está! Legal! Olha só, é muito pesado! Mas é um fóssil de um osso de dinossauro de verdade! Que incrível! E de que parte do dinossauro é? Esse aí é um osso da pata! Era um osso que ele tinha na coxa! Ah, então tipo... Aham! Daqui! Vem aí! Nossa, que incrível! Obrigada por me mostrar isso! E o T-Rex era o maior dos dinossauros? Ele não era o maior dinossauro! Mas aqui no museu, temos o modelo do maior dinossauro de todos! O quê? A gente pode ver? Quer ver? Claro! Vamos lá! Legal, vamos lá! Nossa! Cara, é muito grande! Nossa! Ele não acaba nunca, nunca e nunca! Esse aqui é o titanossauro! Titanossauro! Nossa, que demais! Bom, a família titanossauro era um grupo de dinossauros que eram saurópodes e herbívoros! Ah, eu sei o que é saurópode! Quer dizer que andavam nas quatro patas! Isso aí! E herbívoro significa que só comiam plantas! Isso mesmo! É, bem legal! Esse titanossauro tem mais de 120 pés de comprimento! Nossa! Ou 37 metros! É bem comprido! Ele pesava quase tanto quanto 10 elefantes! Nossa, 10 elefantes! Isso é muito, muito pesado! Nossa! Mas sabe o que é mais legal nesse dinossauro? Esse aqui era só um jovem! Era como se fosse um adolescente! Nossa, então ele nem tinha crescido tudo? Ele ficava maior que isso? Ficava! Nossa, que incrível! Muito obrigada por vir até aqui por me mostrar o titanossauro! Eu me diverti muito! Eu tenho uma aula pra dar, mas eu vejo você em breve! Tá bom! Até mais! Obrigada de novo! Nossa! Mas que dia divertido! Nós vimos tantos animais legais! Tipo, aquela baleia azul grandona e as morsas e os leões e... Vimos o meu dinossauro favorito de todos os tempos! O T-Rex! Você gostou do nosso dia? Eu também! Bom, este é o final deste vídeo! Mas se quiserem se divertir ainda mais e ver mais os meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H M-E-K-A-H Legal! Até o próximo vídeo! M-E-E-K-A-H Oi! Sou eu! O Juca! Você viu o que eu estava fazendo? Eu estava sambando! E eu estava sambando porque eu estou na cidade do samba aqui no Rio de Janeiro! Mas peraí! Cidade? Será que aqui tem um prefeito? Ou uma prefeita? Será que é alguma delas? Brincadeirinha! Aqui se chama cidade do samba porque é aqui que são feitas todas as coisas para o desfile de carnaval! E eu amo o carnaval! E você? Você gosta do carnaval? Ah, eu amo o carnaval porque o carnaval tem música, tem ritmo, tem dança, tem muitas cores e muitas coisas divertidas! E eu estou ansioso e muito curioso para entrar e descobrir mais sobre esse universo! Vai ser demais! Vamos nessa! Isso é muito divertido! Bip! Agora eu sou motorista de um veículo muito especial! Você sabe que veículo é esse? Será que é um caminhão? Um bip! Ou será que é uma lancha? Uou! Ou será que é um foguete? Não! Eu estou falando de um carro alegórico! Olha isso! Como ele é grande e bonito! Ei, está escrito alguma coisa lá em cima! Mangueira! Irá! Sim! Mangueira é o nome da escola de samba que é dona desse carro! Esse carro, nesse momento, ele está descaracterizado porque ele foi utilizado no desfile do ano passado! Sim! Carros alegóricos fazem parte dos desfiles das escolas de samba! E cada ano, cada escola escolhe um tema! Isso significa que daqui a alguns meses, esse carro vai estar completamente transformado de acordo com o tema do próximo carnaval! E olha como ele é gigante! Ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele é montado uma parte aqui e a outra parte só lá na avenida! É como se fosse um quebra-cabeças! Sim! Eu amo quebra-cabeças! Eu fico agora me imaginando o que mais legal eu consigo encontrar por aqui na cidade do samba! Eu vou procurar! Vamos nessa! Para o carnaval acontecer, os barracões das escolas de samba são divididos em setores, onde pessoas muito, mas muito, mas muito talentosas trabalham juntas! Isso que eu chamo de trabalho em equipe! Você está ouvindo isso? As pessoas aqui, elas trabalham o tempo todo para o carnaval acontecer! E você sabe o que é isto? É um bloco muito, mas muito pesado de isopor! Brincadeira! O bloco de isopor, ele não é tão pesado, mas ele é utilizado aqui por pessoas que trabalham nesse setor para fazer esculturas! Não é demais? Vamos ver o que mais temos por aqui! Olha! Quantos manequins! Olá! Oi! Sou eu, o Juca! Uou! Vamos dançar! Uuuu! Uuuu! Que divertido! Me concede essa dança! Uuuu! 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 Tudo bem? Uuuu! Olha isso! Chegamos ao setor das pinturas! E está vendo esse plástico aqui? É para a tinta de lá de dentro não vir para o lado de cá! E agora eu vou me esconder neste plástico! Está vendo? Ué! Cadê o Juca? Achou! Uuuu! Olha a isso! Eu cheguei em um dos meus setores favoritos, que é o setor das fantasias, e olha essa fantasia, uau, parece uma asa, uau, mas ao mesmo tempo, parece uma folha, nossa, que criativo, e olha essas rosas, que lindas, uau, deu um calorzinho por aqui, será que... É um sol, olha que fantasia linda, ela representa o sol, e olha, ela é amarela, que linda, olha essa, opa, um cacho de uvas, você gosta de uvas? Eu amo uvas, que linda, uau, essa daqui tem uma cor, Coroa! Será que é a coroa de um rei? Ou será que é a coroa de uma rainha? Olha, e são nas cores rosa e verde, que são as cores dessa escola, uau, epa, essa parte aqui me lembra um bichinho, você sabe que bicho é esse? Isso mesmo, é uma zebra, a estampa que representa uma zebra, olha que linda, que demais! Epa, peraí, um chapéu, e uma pipa, feitos de jornal, haha, parece jornal, mas não, é um tecido que imita jornal, não é demais? Que criativo! Eu aprendi muitas coisas aqui até esse momento, mas o carnaval ainda não tá completo, eu já aprendi várias coisas sobre carros alegóricos, sobre fantasias, esculturas, pinturas, mas tá faltando alguma coisa... Já sei! Falta a dança, uau, e a música! Oi, eu sou o Juca! Oi, eu sou a Débora! E eu sou o Renan! Oi, Débora, oi, Renan! O que vocês são? Nós somos um casal de mestres Sala e Porta Bandeira! Uau, um casal de mestres Sala e Porta Bandeira! E o que vocês fazem? Nós representamos uma comunidade! Uau, que incrível! Representam uma comunidade! A sua roupa é tão bonita! Ela é rosa e verde! São as cores da nossa escola! Que demais! Vocês podem me ensinar a dançar? Claro que podemos! O primeiro passo que eu vou te ensinar é o cortejo do mestre Sala! Você coloca o pé esquerdo na frente, levanta os braços e vai girar arrastando o pé ao redor da Porta Bandeira! Uau! Que bonito isso! Vamos lá, agora é a sua vez! Deixa eu tentar! Pé esquerdo na frente, ergue os braços e... Que demais! O segundo passo que eu vou te ensinar é o riscado! Você gosta de desenhar? Eu amo desenhar! Desenhar é muito legal! Só que nessa brincadeira nós vamos desenhar com os pés! Assim! Nossa! Isso é muito legal! Agora eu vou arrasar, porque eu amo desenhar! Agora é com os meus pés! Bom, eu acho que eu preciso treinar um pouquinho mais! Olha! Ali tem alguns músicos da bateria! Eu vou lá falar com eles! Oi! Eu sou o Juca! Eu sou o Rodrigo Explosão, tudo bem? Oi, Rodrigo! Tudo bem? Você trabalha aqui? Trabalho! E o que você faz? Sou mestre de bateria! Mestre de bateria! E o que o mestre de bateria faz, Rodrigo? Organiza a parte musical da escola! Uau! Então isso quer dizer que você organiza todo esse pessoal aqui? Isso aí! Que demais! E o que é isso que você tem na sua mão? Isso é um dos instrumentos da bateria, chamado ganzá! É um ganzá! Que demais! Gostou dele? Sim! Vou te mostrar um pouco do som! Mostre então, por favor! Quer tocar um pouquinho? Eu posso! Pode! Ah, eu quero! Que legal! Quer conhecer o restante dos instrumentos? Eu quero! Então vem comigo! Vamos! Esse é o repique! Ah, esse é o repique! Mostra pra ele um pouquinho! Uau! Gostou do som do repique? Que som diferente! Toca um pouquinho pra você! Eu fiz um som diferentão, hein? Ah, mas foi muito legal! Vem comigo pra conhecer os outros! Vamos! Esse é o surdo! Surdo! Olha! Que grandão! Ele é grandão! Escuta o som dele! Como é? Ah, o surdo faz tipo assim, ó! Bum, 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 bum! Que demais! Então toca um pouquinho pra ele! Vamos lá! Que divertido! Vamos ouvir outra! Vamos! Esse é a caixa! Caixa! Olha! Uma caixa redonda! Escuta o som da caixa! Uau! Gostou desse som? Gostei! Toca um pouquinho! São diferente! Toca um pouquinho, então! Show! Vamos conhecer o próximo! Vamos! Esse é o surdo mó! Surdo mó! Como que é o som do surdo mó? Passa pra ele um pouquinho! Ah, olha que som bonito! É? Quer fazer um pouquinho? Eu quero! Mais ou menos assim! Mais ou menos! Achou! Vamos conhecer mais um! Vamos conhecer mais um! E esse daqui? Esse é o tamborim! Tamborim! O tamborim ali é tão pequenininho! Tamborim, né? É, tamborim! Pequenininho, mas o som é bastante bonito! É? Toca pra ele um pouquinho! Uau! Tem um som grandão! Toca um pouquinho agora você! Vou tentar! Show! Vamos conhecer mais um? Vamos! Esse é o timbal! Timbal! Como é o som do timbal? Mostra pra ele um pouquinho! Que som potente! Então toca um pouco dessa potência! Será que eu consigo? Eu vou tentar! Gostou dos sons? Demais! Eu achei incrível! Então agora vou mostrar todos juntos como que faz! Vamos! Como que é isso? Vamos lá então com o Rio! Agora que já aprendemos sobre a música e sobre a dança, vamos começar a nossa festa de carnaval! Vamos lá! 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 Eu adorei conhecer mais sobre os desfiles das escolas de samba aqui do Rio de Janeiro. Primeiro eu fui lá na cidade do samba e vi um carro alegórico gigante, muito lindo. E também eu vi as fantasias que são utilizadas nos desfiles. Lá tem muitas cores, formas e muita criatividade. Depois eu vim pra cá, pra Quadra da Mangueira, onde eu aprendi sobre o ritmo, sobre a música e sobre a dança que fazem do carnaval essa festa tão maravilhosa. O que eu mais gosto no carnaval é que no Brasil, em cada lugar, o carnaval é comemorado de um jeito diferente. Você comemora o carnaval na sua cidade? Como é aí? Bom, chegamos ao final deste vídeo. Mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome. Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A Juca! Que demais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!